Como a arte pode ajudar a transformar completamente realidades? O Lucas, esse aqui, ele nasceu em São Mateus e ganhou o Mundo com um filme sobre a violência contra jovens negros. Ele voltou à cidade natal para mostrar esse trabalho a 60 crianças e adolescentes que fazem parte do mesmo projeto, onde ele também foi aluno lá no passado. A intenção é incentivar para essa meninada continuar sonhando, lutando contra toda forma de preconceito e também de violência. A sensação é de voltar para casa. Foi aqui, neste espaço, que o Lucas estudou quando era criança. Hoje, 15 anos depois, ele volta para contar sua história para meninos e meninas que vivem a mesma realidade que ele já conhece. A diferença é que ele está formado em artes cênicas e produziu um filme que já rodou em todos os continentes. Eu comecei a plantar essa sementinha de querer fazer arte exatamente neste projeto, no Nova Esperança, que é conhecido como Nova Esperança, este projeto aqui em São Mateus. E voltar para ter esse diálogo com eles, para mim, é muito importante e muito gratificante, no sentido de que também eles, nessa idade deles, que eles estão hoje, entre 14 e 15 anos, eles podem pensar, sonhar e buscar correr atrás deles e realizar esses sonhos. O Lucas nasceu aqui em São Mateus. O curta-metragem Quantos Mais foi escrito pelo Capixaba e gravado em Salvador, na Bahia, em 2020. O filme de ficção traz um retrato de um Brasil bem real, marcado por desigualdades sociais e o racismo. Existiu um acontecimento no Rio de Janeiro, onde a polícia assassinou um estudante uniformizado, indo para a escola, chamado João Pedro. Então, esse acontecimento foi um ótimo para mim poder escrever esse filme. E aí, no decorrer do processo, várias outras violências vieram acontecendo. O filme do Lucas foi exibido em 109 festivais e já rodou em 22 países. Lançado em 2021, o curta-metragem foi indicado para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na categoria Melhor Curta-metragem de Ficção. A premiação é considerada o Oscar do Cinema Nacional. A Beatriz e a Adria ficaram ligadinhas na tela. Para elas, o curta mostra um Brasil que precisa mudar. Ele retrata a realidade que muitas vezes é escondida. Então, não acho justo uma pessoa morrer só pela cor da pele dela. A gente é uma oficina muito boa que mostra a realidade do Brasil e fora, de como os jovens negros estão sendo tratados e influenciar outras pessoas, respeitar o próximo. Momento de aprendizado e satisfação. A Gisele foi professora do Lucas quando ele era criança. É gratificante ter ele aqui na nossa casa novamente, contando e partilhando essa história de vida dele. Lucas era muito tímido, a gente fala que era uma criança muito tímida. Veio a desenvolver ao longo do tempo, estudando. Hoje ele é um grande profissional na área que ele está atuando. A gente sabe que, infelizmente, essas coisas não acabam do dia para a noite. Mas é o nosso sonho, enquanto permanecer vivo, continuar lutando, continuar falando, continuar mostrando na tela, fazer reverberar essa nossa luta de que é necessário dialogar sobre, que é necessário acabar com toda essa violência que nos acomete.